Muito bem, galera! Hoje estamos aqui começando mais uma série aqui no canal e dessa vez eu fui puxado da minha dimensão do Ben 10, que no caso eu sou o Donnie 10, e vim parar aqui, família. E eu tô achando estranho que tem muitos outros Ben 10. Por exemplo, o meu vô Max, cara. Eu não sei o que meu vô Max tá fazendo com a Mini Tricks aqui nessa dimensão, é uma coisa bem estranha, né? Porém, ai, cara, que saudade da minha irmãzinha e família na minha dimensão. Ela foi de base enquanto a gente lutava contra o Vilgax, cara. Eu já superei esse luto, inclusive deixa a F no comentário aí por ela, galera, pelo amor de Deus. Mas hoje estamos aqui por um motivo maior, o albido. Cara, tem até o albido aqui, mano. Cara, eu tô achando isso aqui muito estranho, família. Tem alguma coisa muito estranha aqui que puxou a gente, porque tem vários Ben 10, inclusive esse cara aqui que parece ser bem estranho. Ele tá só com uma jaqueta, ele parece ser um impostor, entendeu? Então, hoje, galera, a gente vai começar a nossa jornada pra descobrir o que nos atraiu até aqui. Porque, cara, cada pessoa que tá aqui tem um Omnitrix e com certeza tem mais pessoas, né? Mais Ben 10 de alternativas diferentes e tudo mais que tá faltando aqui. Esse albido, mano, ele tá me olhando. Galera, com certeza o Donnie 10 derrotou o albido na versão dele, tá ligado? Que, inclusive, foi quando eu perdi esse meu braço aqui e eu coloquei ele na base dos encanadores, beleza? Mas, cara, vamos começar a investigação aqui. Primeiro de tudo, eu quero conversar com a minha irmã, galera, pra matar um pouco e dar saudade dela. E aproveitar que tá o Vomex aqui também. Opa, oi. De que dimensão vocês são? É, peraí, eu sou da dimensão que eu derrotei o albido com esse meu braço que tá quebrado aqui, tá vendo, família? Aham, sei. E você, Johnny? Eu sou da minha dimensão. Eu não sei o número exatamente, mas eu sou da minha dimensão. É isso que vocês devem saber, é isso, hein? Cara, é, peraí, 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 olha só. Eu quero saber se vocês sabem o porquê que a gente veio parar aqui, porque eu tava na minha dimensão e do nada eu tô aqui junto com vocês, tudo estranho, véi? Cara, eu sei o porquê e parece que estamos unidos pra derrotar essa pessoa que a gente foi convocado, entendeu? Peraí, mas que pessoa? Você já sabe? Ou eu tô achando que esse cara aí tem alguma coisa a ver, mano? Ele é o vilão. 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 Eu vou explicar pra vocês. Montinho nele, montinho nele. Ah, peraí, calma aí. Eu vou explicar pra vocês o que é, ó. Parece que essa dimensão aqui é dominada por um Ben 10 corrupido, pelo Carnitrix. Ui, rapaz do céu! Rapaziada, eu não quero falar nada, não. Mas tem um cara estranho lá no cantinho, sozinho, ó. Será que não é ele? Solado lá. Eu acho que é ele, véi. Eu acho que é ele que é o vilão. Eu tenho certeza, véi. Peraí, peraí, peraí. Ele que é o vilão, né? Logo o Albido tá falando isso, né, família? É, então. E como você sabe meu nome, seu nem seu, seu? Porque, olha só, tá vendo esse meu braço aqui? Esse meu braço foi quando eu arranquei a sua cara no soco, rapaz, tá vendo? Na minha dimensão, eu acabei com você, filho. Mas, galera, galera, vocês confiam no fantasmático por causa que esse braço aqui não lembra muita textura do fantasmático pra vocês, não? É, mas eu já tava delirando. Gente, eu acho que nenhum de nós é o vilão, porque se fomos convocados no mesmo lugar, eu acho que não é nenhum da dica de nós, né? Então, aí que tá, ele não tá no mesmo lugar que a gente, aquele cara lá, ó. E a vila tá toda destruída, velho. Eu acho que foi ele que destruiu, mano. Foi ele, foi ele. Quem destruiu essa vila aqui foi o pendete do Carnetrix. Ô, bichinho aí do cabelo branco, você tá julgando muita gente, hein? É, verdade. Realmente, eu sei, você não falou quase nada. Meu Deus, olha só, olha só, galera. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó. A gente tá aqui, a gente veio convocado, a gente não entende direito. Você tá falando que a gente veio aqui pelo meio do Carnetrix, que eu também não sei. Porém, eu vou estudar isso daí, entendeu? Porém, também vou falar pra vocês um negócio aqui, velho. É bom a gente ficar com certeza de olho aberto, porque eu acho que vocês são do bem. Eu sou do bem e a gente veio convocado no mesmo. Mas você nem tem olho, velho. Seu olho é um relógio, ó. Tá bom, tá bom. Olho meio aberto. E é isso, mano. A gente se encontra depois, eu vou tentar achar alguma coisa que me explique por que eu vim aqui, tá bom? Eu só quero saber, eu só digo uma coisa, rapaziada. Se eu trombar vocês sozinho e vocês fizerem qualquer coisa suspeita, vocês se preparem. Porque a guerra vai vir até vocês. Pelo amor de Deus. Que negócio que é esse, rapaz? Que negócio que é esse? Meu Deus do céu! É isso, que é isso? Eu vou dar um fora daqui, velho. É, meus queridos, é bom vocês terem medo aqui, porque na minha dimensão eu consigo fazer isso. Bom, galera, já mostrei minha forma suprema aqui, porque realmente é pra isso que a gente veio, cara. Eu já fiz uma destruição logo no começo ali, porque a coisa é assim mesmo, tá ligado? Galera, a gente não sabe por que tá aqui. Eles tão ouvindo de piadinha comigo, porém, mano, eu vi que tinha um garoto que tava andando por aqui. Inclusive, eu queria falar com ele, né, mano? Talvez aquele cara saiba de alguma coisa. Ah! Que que é aquilo ali? Mano, tem alguma coisa voando ali, velho. Mano, tem... Aquilo ali me lembra muito alguns equipamentos do Vilgax. Mano, tem uma... Ele tem... Pera aí, deixa eu virar um alien que voa aqui, família. Por exemplo, cromático. Deixa eu ver. Vou tentar... É, meu Deus do céu, meu cromático tá meio que zoado aqui. Olha lá. Pera aí, a Gwen 10, mano. Deixa eu ver se ela vai fazer alguma coisa aqui. Ô, Gwen! Ô, Gwen! Ai! Cara, calma, me desculpa. Mas olha só, eu vi um negócio voando aqui que talvez você vai me ajudar. Olha lá, tá vendo lá no céu? Não parece ser basicamente um negócio do Vilgax, mano, aquilo ali? Verdade, é muito parecido com o do Vilgax. Tá, tudo bem, cara. Olha só, deixa eu fazer o seguinte. Eu preciso me transformar aqui. O Vilgax tá meio bugadinho, meu negócio aqui. Deixa eu tentar pegar algum alien que eu vou conseguir ver. Olha, eu vou levar você lá em cima pra você ver. Ele tá descendo, ele tá descendo. Vê se é ele mesmo aí. Deixa eu ver. Olha, eu virei o Grave Attack aqui. Meu Deus do céu. Você foi de bem... Foi mal, cara. Eu achei que você tava... Eu achei que você tava protegido, meu Deus do céu. Mas aí que tá. Você sabe por que a gente veio aqui, cara? Tá muito suspeito essas coisas aqui, hein? Ai, eu não sei. Eu tava lá na minha dimensão resolvendo os problemas e do nada eu fui pra cá. É, eu também fui puxado pra cá. Olha ali o Vomex brincando. Vamos chamar o Vomex ali, porque a gente talvez reconcilie a família. Ô, ô, meu querido. Meu Deus do céu. O que é esse cara? Ele tá com medo? O que é isso? Ô, 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 ô. Calma, meu querido. Calma. Eu sei que eu assustei vocês virando o Alixir ali, mas... Não, eu assustei com essa daqui, velho. Ela tava de... Nossa, de chamas. Tá, tá. Pera aí, mano. Eu quero saber de você, mano. Eu sei que ela é a Gwen 10. E tá botando... É, tá botando fogo. Boa, iluminou. Iluminou. É, deixa iluminado aí, velho. É, deixa iluminado aqui. Vem pra cá, ó. Cara, eu quero saber de você, mano. Você se... Cara, que é isso? Que é isso? Caramba, acertei. É novato, ainda não sabe os nossos correntes. Ai, dá pra ver mesmo. Ele tá iluminado. Nossa, meu Deus, cara. Ô, pera aí. Pelo que eu sei, todo mundo que tá aqui tem o Omnitrix. E você é meu vô, na minha dimensão. Você tem o Omnitrix também? Quando você sabia, eu nem te falei, mas eu sou o Vomex. Eu tenho o Omnitrix do Vomex, cara. Eu vim da dimensão dele. Com esse cabelinho, com esse cabelo branco, quem é que não vai ser o Vomex? Ô, Jota, a gente é Ben 10. Então a gente tem um... Entendeu? Todos os Ben 10 tem um Vomex, entendeu? E aqui na minha dimensão, você é meu primo. É verdade, faz sentido. É, e você é boa de nós. Isso é bem estranho, inclusive. Mas pera aí, pera aí. Deixa eu ver. Vira um alien, mano. Você quer que eu vire um alien? Pera aí. Sai de perto, que o negócio aqui é louco. Ó, eu vou virar o massa cinzenta do Vomex. Mano, é muita informação. Eu tô vendo o alien x da Gwenn 10 aqui. E tô vendo... Opa, opa. E tô vendo o massa cinzenta. Quê? Quê? Meu Deus. Mano, isso daqui é um crossover. Por que você tá rindo? Mano, você... Ele tá com a roupinha do Vomex. Cara, é o nosso cinzenta, mano. Não, pera aí, pera aí, mano. Vira outros aliens aí. Deixa eu ver esse obre-túrgues. Que coisa maluca, velho. É, se eu não gostar... Eu gosto de uma cinzenta, cara. Tá, vou virar um outro aqui. Deixa eu ver. Que exemplo engraçado, mano. Deixa eu ver, vai. Olha aqui. Esse aqui eu gosto muito, mano. Você parece até um malware, mano, desse jeito aí. Cara, que sinistro, mano. É, verdade. É muito bonita as cores, velho. Tá, tá. Ó, beleza. Mas enfim, cara. Vocês realmente não têm ideia do por que a gente tá aqui? Você não viu o cara ali. Eu também tenho uma ideia. O quê? Quer começar a falar você, Sofia? Fala você, fala você. Pode falar, fala. Ó, o cidadão ali falou alguém de Carnitrix. Um cidadão assim... Como é que é? O Carnitrix? Carnitrix. Eu também ouvi Carnitrix. Mas, na minha dimensão, eu nunca ouvi falar. Você já ouviu falar sobre isso? Não. Ai, meu Deus do céu. Eu ia falar do Carnitrix que aparecem esses bichos, cara. Pelo amor de Deus. Ai, vamos entrar... Não se fala mais dele, por favor. Mano, vamos tentar entrar num lugar seguro. Mano, tem... Mano, meu Deus do céu. Esse lugar tá realmente abandonado. Cara, qualquer lugar que a gente vai... Deixa eu virar o besta aqui. Meu Deus, eu acho que o besta não foi a melhor coisa. Eu reparei. Pera aí, eu vou te ajudar, então. Eu vou te ajudar. Eu não consigo ver nada com o besta. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu vou virar o Quatro Braços, cara. Nossa Senhora. Eita, meu mano. Eu sou muito forte. E eu vou virar esse. O Quatro Braços do Fogo, velho. Tem uma abelha do meu lá. Tem uma abelha roxa, velho. Tem uma batata do mundo, hein. Esse jeitinho aí. O que tá acontecendo, velho? Pelo amor de Deus do céu, velho. Vem cá, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos entrar aqui, que eu acho que aqui vai ser mais seguro. Vem cá, me segue, mano. Inclusive, a gente já vai... Nossa. Vem cá. Achei que era uma caverna. Legal. Tudo bem. Nossa, mano. Tem um baú com três mudas de árvore. Meu Deus do céu. É, eu abri esse baú aí, daí. Eu deixei só as mudas. Nossa, eu sou tão grande que eu não passo aqui, velho. Eu sou muito forte. Por que você não tenta se transformar, ô Vomex? É, eu só tenho. É porque... Cara, vocês falaram aí do Carnetrix? Eu tô... Doni, vou é assim. Vou é assim, não sabe? Mexendo essas coisas. É, vou tacar a duca já, né? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos fazer o seguinte, ó. Pelo que ele falou lá do Carnetrix, você entende então, ô Vomex? Então, então. Não, ô, eu não entendo nada. Foi aquele tal de Johnny que falou. Olha só, rezava uma lenda, e eu vou falar aqui pra vocês. Rezava uma lenda no meu... Ô, tá com uma furba, tá com uma furba, tá com uma furbiga no pé. Não tô inclusive a parada. Ó, vamos lá. Eu vou falar pra vocês então. O que que eu sei sobre o Carnetrix? Na verdade, tipo, eu tô falando... É uma coisa que passaram pra mim. Não sei se é verdade, né? Mas na base dos encanadores falavam que existia uma dimensão que era a do Ben 10 que foi amaldiçoado com o Carnetrix, que basicamente é o Omnitrix que domina o seu corpo e ele acaba com tudo o que tá em volta dele, mano. Isso é muito sinistro. Peraí, quer dizer que existe um Omnitrix que domina o seu corpo, tipo assim, entra em você... Sim. E daí? Você vira do mal, o que acontece? Você morre, o que acontece? Você faz tudo o que ele quer, mano. E talvez alguém chamou aqui a gente pra fazer isso, pra acabar com ele, tá ligado? Mas não sei se é verdade. Meu Deus. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu chego até o final, velho. Calma, calma. Fomex, calma. Porque olha só, você vê que eu sou cascadura aqui, né, Fih? Você vê que eu tô no teu braço. Eu tô braço de robô, você tá vendo? A gente tá mistraquinado mesmo, né? Nós três aqui, mano. E aqueles dois ali conversando? Oh, verdade. Será que eles são inimigos? Ou, tipo assim, eles querem a mesma coisa que a gente? Oh, porque aquele Johnny tava sabendo tudo sobre o porquê que a gente veio aqui. E aquele outro ali, aquele azulzinho, tava distante, tava longe de nós. Vamos lá, vamos lá. Vem cá, me segue. Vamos lá, vamos lá, que eu vou puxar pra nós conversar com eles ali. O mais forte é a frente, o mais forte. É verdade, tem até um portal aqui. Peraí, eu vou puxar pra nós conversar com eles aqui. Quero conversar com esses caras aí, não. Porque eu vi que ele tava andando com aquele vermelhinho, entendeu? Oh, meu amigo. Oh, meu amigo. Primeiramente, a gente não se conhece e ninguém aqui se conhece, entendeu? E você fala meio baixo aí que você tá... Sem intrigas. Eu acho que eu não vou falar sim com ele não, viu? Porque de todos, ele é o único que sabe o que aconteceu com essa admissão, além de mim. E vocês estão meio que desinformados, tá? Peraí, peraí, peraí. É, e outra coisa, eu preciso saber do negócio aqui. Você conhece aquele de cabelo branco com roupa vermelha, por acaso? Oh, meu amigo, tá dando uma olhada no meu braço aqui, meu amigo? Na minha dimensão, eu acabei com o Albido com esse braço. Eu perdi ele na briga, tá vendo? E como que você fala que você acabou com o Albido, sendo que ele era um inimigo seu, e agora você está se unindo com o Albido? Cara, primeiramente, cara, talvez a dimensão que ele tá lá, ele é herói. Eu não sei por que a gente tá aqui. Você é literalmente um Ben 10 que tá com... Você tá com um brinquedo aqui no Omnitrix, vai. O que é brinquedo, cara? Isso aqui é uma gosma, tá bom? Na minha dimensão, esse cara aqui me ajudava em várias coisas. Aliás, ele me deixava até mais forte do que o normal. Então... Galera, eu acho que... De quem que vocês estavam falando aí? Ah, eu não quero mais falar com ele, não quero mais falar com ele. Não, 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 não. Rapidinho, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Eu acho que vocês estão desconfiando de todo mundo à toa. Cara, como eu disse antes, se todo mundo foi chamado pro mesmo local, talvez é por algum motivo, entendeu? E o motivo eu já expliquei o porquê. Escondido, escutando a conversa de vocês, e eu ouvi ele falando mal de mim, e eu ouvi ele também falando mal de mim. Rapaz, vocês querem vir brigar? Calma, calmou, não, não, calmou, calmou. Pera aí, o Azuzinho aí... Vamos brigar! Meu Deus, calma, 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 pelo amor de Deus! Não, não. Gente, calma, calma, calma. Ó, o Azuzinho falou que conhecia... Por que que a gente tá aqui? Você falou que tinha conhecimento, cara? Ai, cara... Que tipo de BN10 que foram chamados pra esse mundo aqui, cara? Eu não sei se você reparou, mas aqui tá tudo destruído, certo? Sim. É, realmente. Então, cara, digamos que um novo relógio apareceu, e o seu nome é Carnitrix. Mas, diferente dos nossos relógios, que a gente consegue controlar nossas transformações, esse, talvez, Carnitrix, ele domina o usuário dele, entendeu? E basicamente destrói tudo pela frente. E meio que usar a lição do mal. Então, ele tá quase fazendo uma chacina no mundo todo, entendeu? E se é o sabichão, então? E por que que você não veio conversar com a gente antes? Ficou só no seu cantinho escondido? Porque você é o azareto. Tá estranho, tá estranho. É, você não escutou o que eu falei? Você não tava dando a minha conversa? Então, você é burro, né? Pelo visto. Pera, peraí, peraí. É verdade, então, essa história do Carnitrix? É, cara, foi, foi. Antes de eu vir parar nesse mundo, eu fiquei sabendo disso, entendeu? Mas, agora... Você tem alguma reunião com o Albido, não? Vocês têm alguma ideia quando chegar nele? Como assim, o Albido? É... Eu... Eu... Eu não vou explicar nada pra vocês. Pior que ele... Não, não, peraí. Pior que ele tem o cabelo branco também, igual o do Albido, né, mano? Esses caras... Calma aí, cara. Essa parada tá estranha. O Albido, não. Eu falei errado. Mas calma lá, que esse velho barrigudo aqui também tem o cabelo branco. É verdade, mas ele é velho. Então, peraí, velho. Respeito. Ele é velho. Esse cara aqui até agora... Ele é meu rosto, é pra falar isso. Esse cara aqui até agora é um dos únicos que eu confiei aqui, entendeu? Porque, logo de cara, porque na minha... Só porque ele é velho? Alternativa... Tá vendo? Também, também, ajuda, isso ajuda também. Mas, lá no meu mundo, entendeu? Eu tenho um avô que é parecido com esse cara aqui. Só não tem essa... Cara, o Der, o Jota, todos nós temos, o Jota. Mas tudo aqui é bem 10. Na verdade... Na verdade, eu não tenho. Tá vendo? Eu não falo isso, tá vendo? Na verdade, cara. Ele é o impostor, velho. Tá. Ó, mas, galera, vamos fazer o seguinte, mano. Que tal a gente se espalhar e tentar achar alguma notícia? Alguma coisa que leve a gente até esse tal Carnetrix? Já que é pra isso que a gente vê aqui? Tá ok, velho. Desde que eu não vá junto com esse azulzinho aqui... Meu Deus do céu. Tá ótimo. Tá, cara, você precisa de mim. É só você vir falar comigo, entendeu? Mas lembrando, eu também não quero encontrar esse cara esquisito aí. Até eu achar que ele é confiável. Ninguém vai mais se separar com você, não, seu pilantra. Pessoal, mas eu acho que com os Omnitrix que a gente tem, a gente não é capaz de dar uma tal Carnetrix não, tá? É o que eu falei. Mas talvez é por isso que a gente se reuniu. Talvez nossos Omnitrix juntos conseguimos, cara. Mas você tá falando pra se separar? É pra pegar pesquisa ou... Meu Deus, ele lá na minha dimensão... É separar pra conquistar? Na minha dimensão não, eu falei. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Você quer se separar? Tchau, tchau. Tá, mas entendido o recado aqui, cara. Agora eu vou seguir o meu caminho aqui e ver se eu consigo... Sei lá, arrumar o meu relógio aqui. Eu também vou seguir o meu caminho aqui. Eu vou pra cá. Eu também. Eu não tô conseguindo usar todos os meus aliens, então... Tá, olha só, galera. Galera, peraí. Não saiam muito longe daqui, tá? A gente precisa se conversar ainda. A gente não gosta de um do outro. É, desde que a gente veja esse raio no céu, tá tudo certo. Tudo certo, perfeito, concordo. Ok, ok. Tá bom. Não, eu que tô indo pra cá. Sai fora, eu já falei pra cá. Sai daqui, cara. Nossa, eu já vou pra lá. É, galera. Vocês viram aí que a coisa tá muito estranha. A gente tem segredos e coisas obscuras rondando todos os bendéis. Então a gente precisa descobrir o que tá acontecendo pra gente ser chamado aqui. Talvez uma coisa mais maligna de todas. E também a gente precisa ajudar, né, mano? Pelo amor de Deus. Galera, uma coisa que eu queria falar era de ver com o Albedon, mano. Alguma coisa, porque no final das contas ele era do mal. Eu quero saber se ele não é do mal de verdade. E se ele não é o impostor que tá fazendo isso aqui pra pegar todos os Omnitrix. Cara, tem uns bichos rondando aqui, mano. Olha isso, galera. Tem uns bichos do Vilgax rondando aqui. Tá uma coisa bem estranha. Olha aqui. Olha aqui, família. Olha aqui. Deixa eu ver. Nossa, vou ter que virar um alien aqui. Ah, gente. Olha lá, olha lá. Joguei gelo nele, família. Ali, ó. Esse bicho aqui mesmo, mano. Olha lá, é um bicho. É um bicho mesmo, velho. É um bicho mesmo. E é do Vilgax esse bicho aqui. Talvez ele tenha alguma coisa a ver com essa parada aqui maluca, mano. Vou tentar acabar com esse bicho aqui depois. Será que eu não consigo derrotar ele, mano? Pra gente conseguir pegar algum material dele pra pesquisas? Bate nele. Eu preciso fazer uma espada, galera. Meus aliens aqui no BN10 aqui, tudo mais do Minecraft, eles são fortes. Porém, cara, meio que da hora, velho. O meu, a minha perna é meio zoa, o meu robótico, mano. Que louco, velho. Boa, acabei com ele. Dropou sete ferro. Tá, vai nos ajudar, mano. Já vai nos ajudar. É o começo de tudo, né? Bom, galera. Quero que vocês ajudem o Donatello a descobrir o que tá acontecendo sobre esse mundo que a gente foi chamado. Será que realmente o Carnetrix está por volta de tudo isso daqui? É isso que a gente quer descobrir, família? Bom, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve aí, família. Pra não perder o próximo episódio que vai sair amanhã, aos meio-dia, no canal. Então já deixa marcado na sua agenda, no seu celular. E também no seu computador. Bom, família, o Donatello, que veio da dimensão robótica, tá saindo. Até o próximo episódio. Vamos ver o que vai acontecer nessa saga. Fui!